Lá, 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 lá. Quando me viram com a ruiva, sorrindo, cantando, zoando do jeito que um dia eu fui. Houve uma certa estranheza, se um esputou, de achar que era Lola e o professor. De minha parte admito, fiquei um tanto aflito, pensando no que iriam pensar. De outro lado confesso, achei que era o acesso pra felicidade achar. Quando me viram com a ruiva, sorrindo, cantando, zoando do jeito que um dia eu fui. Cobriram mitos, histórias, intrigas, versões e as velhas conspirações. Há muito papo que vai, muita conversa que vem, só não sabiam que era Belém. E hoje, quando vejo a ruiva em casa, distraída, trazendo pra minha vida agitada, emoção. Esqueço a cautela que há tempos impedia, o exercício pleno da paixão. E quando o barulho das meninas me desperta, a alma que há tempos sufocava em solidão. Eu canto, a nova vida que transporta, e celebro pelas cordas de um sonoro violão. Quando me viram com a ruiva, sorrindo, cantando, zoando do jeito que um dia eu fui. Criaram mitos, histórias, intrigas, versões e as velhas conspirações. Há muito papo que vai, muita conversa que vem, só não sabiam que era meu bem. Música